Vamos supor que tem uma guerra entre Deus e Diabo Pra ver se o Diabo vai conseguir atrapalhar o envio da palavra de Deus Se ele vai conseguir atrapalhar o envio da palavra de Deus ou não? Aí eu pergunto ao Gilio Jorge quem está vencendo A minha conclusão é que o Diabo está vencendo Porque se o objetivo era criar múltiplas interpretações para que o homem não adquira a palavra de Deus O Diabo está vencendo essa guerra E não vale usar o exemplo da falsa dicotomia Ou ele está vencendo ou ele está perdendo Porque eu estou perguntando um valor lógico se é verdadeiro ou falso Quem está vencendo no momento E não vale usar o exemplo do livre-arbítrio Porque quem tem o conceito de Deus como onipotente Sabe que se ele é onipotente Ele pode transmitir a palavra dele Sem interferir no livre-arbítrio do homem Então se Deus fosse tão poderoso assim ele salvava todos Conseguindo transmitir a verdadeira palavra dele Então essa é a conclusão lógica que eu cheguei Então eu avisei que os temas seriam mais picantes Mas esse vídeo é mais para reflexão nos comentários aqui embaixo Eu vou gostar muito se vocês comentarem no vídeo Se não gostou, comenta no comentário Faça sua crítica no comentário Se você gostou, clica em gostei Comenta também no vídeo Se inscreve no canal, favorita o vídeo Compartilhe nas redes sociais Visite meu blog e me siga nas redes sociais Que estiver no link abaixo Valeu! Tchau